Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e continuando com a nossa hashtag suculenta do dia a escolhida de hoje é a Equeveria Painted Freeze que eu vou mostrar agora com mais detalhes para vocês então pessoal, essa belezura aqui que está na frente de vocês que é a Equeveria Painted Freeze que eu estou mostrando agora para vocês olha que linda que ela é, essa mudinha aqui me custou 20 reais, ela foi um pouquinho carinha mas pelo que eu vi na internet, ela é vendida até mais caro do que isso então vamos dizer que eu ainda estou no lucro, mas ela é bem bonita, tá vendo? e ainda a minha pessoal, eu escolhi com duas mudinhas aqui, tá vendo? para depois eu poder tirar e já ter essas mudinhas a mais ela tem uma tonalidade bem bonita a minha aqui não está fiel aqui na câmera mas ela está um pouco mais avermelhada aqui está parecendo que está bem mais esverdeado, tá vendo? ela tem umas bordas que são bem vermelhinhas e na parte de trás também, ela é meio avermelhada, tá vendo? e ela é muito linda pessoal e a tradução do nome dela pessoal, é babados ou bordas pintadas, tá? como vocês podem ver aqui pelos detalhes na beiradinha das folhas dela ela é muito linda mesmo ela é da família das crassulas ceais e a equeveria panted frills é uma suculenta perene e híbrida ou seja, ela é um cruzamento da equeveria chaviana pink frills e a equeveria nodulosa essa equeveria chama muito a atenção por sua cor marrom avermelhado e o aspecto lustrado de suas folhas ela forma uma roseta compacta com aproximadamente 25 centímetros essa equeveria pode ser cultivada ao sol pleno ou a meia sombra a diferença ficará na tonalidade de sua cor onde mais sombra ela ficará mais puxada para o verde e com mais sol para o avermelhado mas lembrando tá pessoal sempre que a gente for adaptar a nossa planta ir aos poucos para não queimá-la, tá? como geralmente as plantas são de estufas ela precisa de um tempo para ir se adaptando ao sol, tá? não adianta você comprar e já atacar ela no sol que você vai fazer com que ela sofra, que ela queime e até morra, tá? então aos poucos, toda semana aumenta um pouquinho meia hora de sol até ela se acostumar e se desenvolver melhor e poder ter aquela tonalidade maravilhosa que a gente sempre quer que é a mais forte e deixar ela também mais compacta com o sol tá bom pessoal? então não se esqueçam sempre fazer adaptação antes, tá? ela também não tolera geadas, tá pessoal? então no outono e inverno a gente também tem que se atentar a isso para que ela não sofra regue somente quando o solo estiver totalmente seco pessoal e a propagação dela é realizada separando as pequenas mudas que surgem na base da mãe como eu já mostrei as duas mudinhas laterais que veio nessa para vocês e também através de sementes ou do enraizamento de suas folhas o substrato deverá ser poroso e permitir a drenagem da água facilmente assim evitamos o encharcamento e o apodrecimento das raízes as equeverias podem florescer várias vezes ao longo do ano contudo a floração pode absorver muita energia suculenta recomenda-se a remoção da haste floral em plantas que não se apresentem bem estabelecidas ou que se encontre debilitadas mas se a sua equeveria estiver saudável aproveite as longas hastes com suas flores em formato de sino que são as clássicas das equeverias como a gente bem já conhece adubação pode ser feita na primavera-verão com adubo NPK 10-10-10 ou 20-20-20 adubo de liberação lenta ou ainda com adubos orgânicos como homos de minhoca, torta de mamona e farinha de osso fazendo um resumo rápido dessa suculenta pessoal ela é de fácil cultivo pode ser cultivada em sol, pleno ou meia sombra a rega é como em todas as suculentas você só deve molhar quando o substrato estiver totalmente seco adubação pode ser feita na primavera-verão e de fora, tomar cuidados e fazer a verificação sempre de folhas que estiverem secas ou mortas para evitar que dê pragas e fungos tá pessoal? esses são os cuidados bem básicos mesmo ela é de fácil cultivo então pra quem já está acostumado com a equeveria não vai ser de grandes dificuldades tá bom? fora que ela dá muitas mudas laterais então você vai poder ter muitas mudas dela eu vou fazer ainda mudas por folha que eu só fiz por mudas laterais tá? mas essa equeveria é muito linda principalmente adaptada ao sol pleno por conta que ela fica bem colorida como nas fotos que eu mostrei ao decorrer deste vídeo vocês viram que ela fica maravilhosa não é mesmo? mas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um joinha comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau